Livrando cabeça, levantagem, dale, tapajou de Zapatista, voltando com Fatamano, 3-4, brigam pela primeira, Delei por fora, vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma faixa final, pela direção, Demi Gonçalves, hein, mais uma, depois Fatamano, Zapatista, primoroso, até a última colocada, Alex Aquilha, resultada do nono e penúltimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunciamos a vitória para oito, Delei.